Mais barato é aqui na Auto 7 Veículos, que fica no coração de Sorocaba. Essa semana quem vai te entender vai ser o vendedor Oscar. Qual o WhatsApp, Oscar? 974012080. É isso daí. Confira as ofertas de hoje. C4 Palace 2.0 GLCs, ano 2011, flex completíssimo, apenas 23.900, pequena entrada e parcelas fixas de 599. Sandero 1.6 GT Line, ano 2014, flex, pequena entrada e parcelas fixas de 799. Civic 1.8 LXL, ano 2011, flex, completíssimo, pequena entrada parcelada pra você e parcelas fixas só de 859. E pra finalizar tem QQ 1.1, ano 2011 e a gasolina. A pequena entrada e parcelas fixas pra você só de 299.